E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez e hoje com um vídeo do canal Controle 2. Eu conheço o canal há um certo tempo graças ao Damiani, porque eu sou fã dele há uns 2 ou 3 anos, desde a época que ele trabalhava lá na TGS. Eu sou inscrito no canal dele e também sou inscrito no PNC Geek, que é o canal da namorada dele, a Sati. E além disso, eu também sou inscrito no Controle 2. Ou seja, vai ser meio complicado pra vocês pedirem pra eu reagir a algum vídeo desses 3 canais, porque eu praticamente assisti quase todos. Só se forem alguns dos vídeos mais recentes que possivelmente eu possa não ter visto. Como é o caso do vídeo de hoje. Como eu disse antes, é um vídeo do canal Controle 2, só que dessa vez é com o Damiani. O nome do vídeo é Pokémons Bolsa da Primeira Geração. E como eu sou fã de Pokémon, eu quero saber o que o Damiani vai aprontar falando besteira desses Pokémons. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eita, Renate! Você venceu! Eu já sei qual é a sua. A gente não pode fazer um top falando de coisa boa, falando de coisa que eles gostam. A gente tem que fazer um top de coisa ruim. As pessoas gostam de reclamar, entendeu? Eu não posso falar de negócio que eu gosto, então falo de coisa que eu não gosto. Estava conversando com minha digníssima mulher sobre Pokémon. Sim, sou um adulto que gosta de Pokémon, porque Pokémon é coisa da minha infância. E estávamos falando sobre Pokémons bosta. Os Pokémons que são escrotos, os Pokémons que não fazem sentido, os Pokémons que podia não existir. Os Pokémons que podia ter sido uma ideia abortada da existência. Mas eles existem. Então bem-vindos ao Top 5 Pokémons Bostas da Primeira Geração. Sim, senhoras e senhores, vamos falar de Pokémons escrotos. Eu sou o Guilherme Damiani e no nosso quinto lugar temos um Pokémon do tipo Vai Começar a Putaria! Estou falando de Diglett. E aí você me pergunta, e aí por que o Pokémon vai começar a putaria? Por que o Pokémon do Catra? E aí eu te respondo, você tem noção do quanto é perigoso você sentar num gramado, num pasto, num bosque, num campo, Num mundo de Pokémon, sofrendo o perigo de um Diglett aparecer no seu Toba. Não satisfeito em ser escroto, com seu formato fálico, emergindo da terra como um enviado de Satanás. Ele ainda tem aquela bola rosa no corpo dele, que todo mundo pensava que era um nariz fofinhado, tem um narizinho rosa. Não. É uma boca aberta, com um dente. Ele é vanguela, tipo aquele bêbado do teu bairro, que está sempre no bairro enchendo a cara e com um novo colorido. E por fim, esse ser perdido, quando ele resolve se entregar à loucura e a homenagem à Troa, ele evolui. Virando assim um Degg Trio. Que não faz sentido nenhum no planeta. Porque um Degg Trio não passa de 3 gigantes colado um no outro. Então não me engana, parceiro. Se eu pego, vou passar uma super cola em mim, vou colar aqui um dos meus gatos, aqui eu vou colar uns amigos, tá ligado? Isso quer dizer que eu sou um ser humano mais evoluído, tá ligado? E se eu tenho que evoluir 2 remuncia meses, não quer dizer que eu sou um ser humano mais evoluído, que eu sou um ser mais evoluído. Isso não é evolução, isso é putaria. E no quarto lugar, um Pokémon do tipo, que porra é essa? Magnemite. Magnemite, um Pokémon Magnemite. Ah não, eu gosto do Magnemite. Um ser que foge do que ele deveria de ser, o Pokémon, são o que? Pocket Monsters, elas são animais de bolso, monstros de bolso, que você carrega com você. Essa porra é um imã, vivo. E seguindo a mesma retardadice do Deggla de Padre Trio, quando ele evolui, ele vira um Magnetom, que não passa de 3 Magnemites, que ficaram muito perto, colaram, não conseguiu separar o imã. Ele vira um Magnetom, idiota, retardado. E no nosso terceiro lugar, nós temos um Pokémon, que ele é tão indecível, ele é tão idiota, ele é tão retardado, ele é tão inútil, que eu nem lembrava dele. Ele é tão útil quanto aquela sala de prézinho, que você coloca o papel macho nas coisas com o macarrão. Eu nem lembrava disso. Você também nem lembrava desse Pokémon. O Senhor Execute. O Senhor Execute, o nome dele escroto, não dá pra falar direito. Que é um Pokémon do tipo quem veio primeiro, o ovo ou o coqueiro. Ele é tão lindo, que a evolução dele, não condiz com nada. Você gosta de água de coco? Ah, quer tomar água de coco, quer ter um coqueiro em casa? Pega a caixa de ovo e planta. Tem que ser ovo podre. E no nosso terceiro lugar, Jynx, um Pokémon do tipo Traveco. É sério, ele é um Traveco. Olha aqui, é o Senhor Popo com a peruca de maquiagem. É um Traveco. A Jynx, ela traz lembranças tão gostosas quanto aquela sua tia gorda, que enchia a porra da cara de maquiagem, colocando aquele papo vermelho horroroso. Ela começava a soar pra cacete na espécie de família. E você era uma criança, uma simples criança inocente. E aí ela vinha, queria te agarrar e te encher de beijo. Ai, meu chupinho, como é cheirinho. E aí você tinha a sensação do que? Que Jabba de Hush ia te encher de beijo e você ia ser cagado depois. Você tinha essa sensação maravilhosa de saber como é o dedo e o intestino do elefante. Né, pessoal? Fora que a gente é um Pokémon muito especial, né? Porque além de ser o ajudante com o Papai Noel, ela também tem uma habilidade secreta. Se você retobar muito ela, ela passa uma chupinha de leste do salto dela e cortou as suas pessoas. Tá pensando bem? Traveco de chapa doça. E nós, no primeiro lugar, nós temos ele. Um Pokémon do tipo molestador de criancinhas. Ou mais esquisito de todos. Mr. Mind. Ih, mas eu sabia, velho. Esse Pokémon é tosco pra caralho. Essa cara de pedófilo. Ele é um dos no primeiro lugar, não é porque ele é tosco. Mas é porque ele tá medo também. Ele tem aquela cara de chuprador da minha noite. Você confiaria os seus filhos a terem como vestido de estimação ou como guardião uma porra dessa? Pelo amor de Deus, vai na casa desse negócio! Mr. Minds and Creeps. De verdade. Cuidado, meu irmão. E esses foram os piores Pokémons da primeira geração. Nosso Top 5 Bostas. E... Aguardem. Fala aí nos Top 5 Bostas dos Pokémons de todas as gerações. Porque a cada geração que passa, os Pokémons vão ficando piores. Nós temos Pokémons que são caixões com problemas mentais. Nós temos Pokémons que são sacos de lixo, um monte de lixo. Nós temos Pokémons eletrodomésticos. Nós temos Pokémons que a gente tinha que ser a vez. O mundo está perdido. Um beijo pra você. Deixa aqui embaixo a lista dos Pokémons que te dão medo quando você era pequeno. Se você acha difícil também. Se você discorda de mim, meus parabéns. Você tem o direito de se te rodar. E é isso aí. Se inscreve aqui no canal e deixa aqui embaixo os Pokémons mais odiados. Inclusive na segunda geração, eu posso pegar minhas dicas. Beijos! Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de Pokémon. Uma das minhas primeiras lembranças foi um presente que minha mãe me deu quando eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade. Era tipo um RPG de mesa de Pokémon. Tinha as cartinhas assim, formato de Pokébola. Formação de cada um dos Pokémons. Na época da primeira geração ainda. E tipo, eu gostava pra caralho. Muito mesmo. Eu não cheguei a zerar todos os jogos do Pokémon, mas... Eu ainda vou tentar fazer isso. Nessa lista que ele colocou aí de 5 Pokémons... Eu acho que eu podia fazer uma troca. Eu não colocaria o Magnemite nessa lista do Top 5. Eu ia colocar o Porygon. Mas por que Porygon, moreno? Porque simplesmente o Porygon, segundo a própria Bulbapédia, que é a enciclopédia Pokémon na internet... É um Pokémon feito completamente de um código de programação. É tipo, o Mewtwo que foi feito com a intenção de ser um clone super evoluído do Mew. Tipo, esse Pokémon não tem... Não... Ele é um Pokémon feito de programação, velho. Programação. E... Programação é uma merda. Programação é uma merda. O Porygon é... É um Pokémon feito pelo homem. Tipo, ele é escroto. Ele é todo rosa com azul cheio de prisma e tal. Formato quadrado, triangular, sei lá. Mas é estranho demais. E as evoluções dele são o quê? O Porygon 2? É basicamente a mesma coisa, só que a verdadeira quadrada é redonda e parece um pato. O Porygon Zeke é muito mais escroto. Então, pra mim, eu não colocaria Magna Marte ali, eu colocaria o Porygon. Porygon, sim, é um Pokémon bosta. Tá certo que essas evoluções que eu tô falando aqui são só de outras gerações, mas... Elas são originárias de um Pokémon da primeira. Enfim, galerinha, essa foi a minha reação ao vídeo do Controle 2 sobre Pokémons bosta da primeira geração. Incluindo um pouquinho da minha opinião com o que eu concordo e com o que eu discordo do Damianne. Espero que você tenha gostado. Se você concorda com o Damianne ou comigo, se você também discorda, comenta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E compartilhe com seus amigos pra poder ajudar meu pequeno exército a crescer. Se você quiser sugerir algum vídeo pra eu poder assistir, escreva aí nos comentários também. Ou então me envia a sugestão pelo Twitter, que é arrobaReactBrasil. Então, galerinha, eu acho que não tenho mais nada a falar. Então, até o próximo vídeo. Fui!